Bom dia meus amigos, tem amigo nosso aí querendo montar uma mesa dessa no caminhão dele no Brasil Tá aqui primeiro, a cama tá aqui, isso aqui é o baú pra armazenar, onde tem aquelas portinhas laterais do lado de fora né Eu quero ver se você consegue ver, primeiro vai ser essa alavanca aqui ó, que vai destravar Entendeu? São essas duas travas aqui, quer dizer, apoio né, um apoio, pode ver aqui, isso aqui fica de apoio E pra destravar, de novo, ver se tá melhor a luz, é sistema, e aqui qual vai ser o sistema aqui? Consegue ver aqui? Opa! Aqui tá melhor a luz ó Dos dois lados aqui ó, como tá a mesa E aqui faz, joga as almofadas e dorme Espero que eu consiga aí mesmo com essa pouca luz aí te ajudar, viu Rodrigo? Tá bom? Um abraço aí